A Celguide foi vendida por 1 bilhão e 600 milhões de reais para a Equatorial Energia. O presidente da Enel Brasil disse que a venda se deu porque a empresa busca focar agora em energia limpa em outras praças. Ainda segundo o presidente, a Enel pretende cumprir todos os compromissos até a transição para a Equatorial. O nosso compromisso, o nosso plano de investimentos e atividades operacionais no dia a dia, nas emergências, fica exatamente o mesmo. A gente não vai parar nem uma hora dos próximos dias no que estamos fazendo, não seguir aportando nossa seriedade e nossa capacidade aqui para enfrentar a temporada de chuva e para completar outras obras importantes que estão em caminho. Embora já confirmada pela própria empresa, a venda da Enel Goiás ainda precisa da aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica, do Tribunal de Contas da União e também do Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor, o CAD. Além de pagar pelos ativos da Enel, a Equatorial Energia também deve assumir uma dívida líquida de 5 bilhões e 900 milhões de reais. A direção da Enel diz que a decisão de vender a empresa em Goiás não sofreu pressão política. O governo de Goiás, assim como os outros governos, a gente busca sempre a forma de ser completamente transparente sobre o que queremos fazer, nosso plano, nosso compromisso e nossos resultados. E nessa direção abraçamos essa ideia de assinar também um termo de compromisso, que sem dúvida era um desejo do governo do Goiás, era perfeitamente alinhado com a nossa vontade de expressar um aporte robusto nesse estado. Já o secretário de governo diz que a saída da Enel de Goiás é porque a empresa não tinha mais condições de operação no estado e que inclusive o descumprimento de itens do contrato fariam com que a Enel perdesse a concessão já no ano que vem. A Enel descumpriu o indicador contratual ano passado, que é a duração de falhas, ela teve mais de 18 horas de tempo médio de falha, quando poderia ter ano passado 14 horas, e este ano a meta vai para 12 horas. E ela até esse momento continua com 18, então não há mais tempo hábil para que o indicador chegue a 12 horas, que é a meta contratual para esse ano. Isso, uma vez confirmado, você caracteriza dois anos consecutivos de descumprimento contratual. Isso gera automaticamente um processo de perda de concessão. Ainda segundo o secretário, o governo de Goiás sabe pouco sobre a nova empresa que vai assumir a energia no estado. Pelo que nós levantamos de informação agora recente, com essa aquisição parece que eles vão ocupar a primeira posição em termos de maior distribuidora de energia do país e uma empresa que, segundo o mercado diz, tem capacidade de investimento. O que será a nossa postura do governo, do estado? É acompanhar e cobrar com a mesma maior intensidade que a gente cobrava da Enel. A empresa Equatorial Energia já atua em outros estados, como Pará, Maranhão, Piauí e Alagoas. Todo esse processo de transição entre a Enel e a Equatorial deve durar aproximadamente três meses, mas a expectativa real é que a Equatorial esteja à frente das operações aqui no estado só a partir de janeiro do ano que vem. Esse professor de engenharia elétrica explica o que na prática vai mudar com a chegada da nova empresa aqui no estado. Se vai ficar mais caro ou não, o que se espera é que não fique mais caro de imediato, porque pelo próprio contrato de concessão, a empresa precisa fazer certos investimentos para que seja autorizada qualquer tipo de revisão tarifária. Então, até que se reforce a qualidade do serviço, aí a gente vai estar falando principalmente de zonas rurais e pequenos centros, que são os que estão mais carecendo dessa reforma, não deve ter aumento. Então, até que se reforce a qualidade do serviço, aí a gente vai ter aumento.